Boa tarde, boa tarde a você que está nos assistindo pelo canal do Facebook da Destaque Rural, é um prazer tê-los conosco. Estamos diretamente aqui do stand da BASF, na Expo Direto Cotrijal, comigo aqui o Lucas Navarini, ele que é pesquisador da consultoria Planta, me ajuda Lucas? Conhecimento por hectare. Planta, conhecimento por hectare e o gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, Sérgio Silva. É um prazer tê-los vocês para nós discutir esse assunto, que esse ano está um pouco fora de contexto, doenças no ano, mas é importante saber por que isso está acontecendo, né Lucas? Então é muito bom ter vocês aqui para a gente discutir esse assunto. Para dar início, então, eu gostaria de convidar, Lucas, você para nos falar um pouco sobre por que esse ano a gente não teve uma pressão tão grande de doenças, né? Eu lembro que a gente conversava antes do início da safra e a expectativa é que seria um ano de muita pressão de doenças, né? Mas aí veio o veranico ali e as coisas mudaram, né? É, justamente, né Léo? Boa tarde, boa tarde Sérgio, Léo aí, né? O pessoal que está nos ouvindo pelo Facebook. Fazendo um contraponto com a safra passada, justamente nos dá um pouco desse entendimento, né? Se vocês lembram, no passado, a primeira detecção de ferrugem foi ali por final de outubro no Paraná. E ali até dezembro, tanto o Paraná quanto o Rio Grande do Sul, tivemos boas chuvas. Então a fase inicial para a doença conseguir infectar, se multiplicar e formar uma epidemia foi muito favorecida pelo ambiente do ano passado. E no Rio Grande do Sul, exclusivamente, nós tivemos uma safra com noites frias, muita formação de orvalho, muita chuva, e uma das safras com uma das mais altas pressões de ferrugem dos últimos anos. Quando a gente olha para esse ano, justamente, a gente teve um certo atraso de semeadura no final de outubro para novembro, por chuvas, e muito esporo no ar, né? Tinha inóculo, tinha ferrugem, nós tínhamos detecção de ferrugem no ar pelos caças esporos, que tem vários aqui no Rio Grande do Sul. Só que o mês de dezembro, justamente, eu até brinco com alguns amigos, né? Que me perguntavam na época, Ah, professor, tem muito esporo no ar, tem muita ferrugem presente na área, como é que o senhor vê a perspectiva da ferrugem nesse dezembro seco, né? Eu brinquei com alguns, né? Se nem o cara, acho que, aguentava naquele sol, imagina um fungo. Mas, justamente isso, falando tecnicamente, a ferrugem, tem alguns trabalhos científicos, até com fotos, mostrando que temperaturas acima de 32 graus, ela já diminui drasticamente a taxa de multiplicação, esporula menos, e acima de 35, ela quase cessa a esporulação. E, além disso, nós tivemos semanas próximas ao Natal, com noites quentes, que não ocorreram a formação de orvalho, porque a noite foi muito quente. Então, nós tivemos aí sequências de 5 a 6 dias, sem nenhuma hora de molhamento folhar, nessa semana. E a gente sabe que o molhamento folhar é o fator número 1, para que a ferrugem consiga se instalar, se infectar, se multiplicar. Então, dezembro, literalmente, nos levou a ferrugem para fevereiro, naquela perspectiva. E foi justamente o que aconteceu. A partir de 10 de janeiro, começou a ter uma regularidade de chuvas, temperaturas mais amenas, e as primeiras detecções de ferrugem em soja comercial, aqui no estado, foram aparecer no site do consórcio antiferrugem, em fim de janeiro, início e primeira semana de fevereiro. E agora, no fevereiro, que se nós fôssemos novamente a ter um clima regular, de chuvas, molhamento, umidade, nós teríamos a ferrugem como um problema para a soja de março. Mas, novamente, vivemos um cenário não muito favorável à soja, e uma ferrugem bastante fragilizada, mais fraca que o ano passado. Certo. Sérgio, hoje teve aqui uma coletiva de imprensa para fazer o lançamento aqui na região do novo produto que a Basf está trazendo ao mercado, que é o Almenax. Qual a estratégia, então, da Basf em trazendo esse produto ao mercado? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos espectadores do Facebook que nos escutam. A Basf investe anualmente em pesquisa de desenvolvimento, Léo, em torno de 900 milhões de euros, com foco na agricultura. Então, o Almenax vem a um lançamento dentro desse projeto, desse investimento, e é a primeira carboxamida do mercado associada a um protetor multissítio. Então, isso traz uma conveniência, uma praticidade muito grande para o produtor. É uma solução inovadora, a Basf, como uma empresa que investe bastante em pesquisa de desenvolvimento, traz mais uma solução inovadora para o produtor, que vem auxiliar o controle das principais doenças da cultura da soja. Sabemos todos aí, o Lucas acabou de comentar, a estiagem que a gente está vivendo nesse momento no Rio Grande do Sul, bastante preocupante, porém, esse é um ano atípico. Na maioria dos anos, a maior incidência que a gente tem entre os estados do Brasil em ferrugem é aqui no Rio Grande do Sul. E como a ferrugem é uma doença bastante agressiva, que pode levar até 90% da produtividade do agricultor, a Basf, entendendo a necessidade do produtor, lança mais um fungicida aí, uma solução inovadora, associando a melhor carboxamida do mercado a um protetor multissítio. Lucas, esse ano nós tivemos apenas a não incidência de uma pressão de ferrugem, mas as outras doenças também não tiveram um ambiente ideal para se desenvolver. Eu gosto muito de dizer que não é só de ferrugem que a soja sofre, e se a gente for segmentar um pouco, nós tivemos regiões aí, ou que estamos com regiões de soja que tem chuvas regulares, tem ótimas produtividades, tivemos ocorrência de mofo branco em regiões mais de altitude, como foram em outros anos também, e principalmente, na minha perspectiva, foi um dos melhores resultados de controle de oídio, ou ensaios de oídio que eu tive nos últimos 8, 10 anos aí. Nós tivemos uma incidência de oídio muito pronunciada, especialmente agora, nesse fevereiro, que nós tivemos temperaturas noites frias, o oídio foi muito agressivo e muito rápido, uma doença que é muito negligenciada, pouco observada por parte de produtores gaúchos, mas muito presente e com dano significativo. E o que eu queria comentar acerca disso é justamente no produto que o Sérgio está falando. Quando a gente fala em inovação, novas combinações de ativos, eu vejo com bons olhos produtos que tentam ampliar, além de um bom controle para a ferrugem, um espectro de controle favorável, que controle também outras doenças da soja numa mesma combinação, como é o caso desse produto, que traz uma carboxamida adicionada de um multissítio, um protetor multissítio, já dentro da mesma formulação. Então a gente vê resultados muito promissores em controle de oídio, e uma safra, que como a ferrugem ficou fragilizada, e a gente tem que entender que os sítios infectivos de uma folha de soja, eles são limitados, você vai ter a predominância epidêmica da doença mais favorecida da safra, então não é ferrugem, é o ídio, e possivelmente doenças de final de ciclo, como o caso de sercóspora, é uma safra onde o fungicida é uma tecnologia indispensável, mesmo numa condição seca, muitas vezes o produtor pensa que não tem ferrugem, está seco, não precisa do fungicida. Na verdade, mesmo em safras ruins, entre aspas, digamos assim, por falta de água, o fungicida ainda é indispensável, pois nós temos a agressividade de um oídio, de uma sercóspora, que certamente poderão ainda tirar boa parte da rentabilidade nessa situação já difícil de soja aqui do estado. Sérgio, em anos secos, a gente já volta a falar um pouco mais sobre o... Acho que eu me adiantei falando do lançamento aqui. Em anos secos, com dificuldades do produtor tomar a decisão, se entra no lavouro ou não entra, o que faz, qual é a importância dos cuidados? É melhor iniciar fazendo as aplicações e decidir lá no final se faz uma mais ou não? Como é que ele pode gerenciar essas dúvidas aí? Excelente pergunta, Léo. A gente parte do princípio que planta para colher. Nenhum produtor planta com, vamos dizer assim, com freio, perdão a palavra, com freio de mão puxado e pensando já não em colher e não colher e a gente sempre se prepara, tanto produtor, quanto indústria, quanto pesquisa, enfim, todo setor se prepara, né? Quando se prepara para qualquer cultivo, né? Para que tenha as melhores produtividades, né? E se tratando de um cenário, assim, que embora hoje a gente tenha condições, assim, de antever em função de previsões climáticas, nem sempre possível você antever, mas você sempre começa, e é sempre importante você começar bem, né? Então, nós preconizamos que, falando em controle de doenças, né, que se inicie sempre no período vegetativo, em torno de, em torno de V6, porque é onde você tem a incidência das primeiras doenças, né? Geralmente, aí, uma importância maior para oíde, para fungos negrotróficos, que é essencial essa primeira aplicação aqui. Tem anos que eu posso já ter presença de ferrugem já nesse período, tem anos que não, mas é importante eu começar bem, começar cedo, né? Enquanto as ruas da soja ainda estão abertas para que eu consiga atingir, né, todo o docel da planta e que eu tenha uma efetiva proteção, né, contra as doenças e que com isso, no final, eu possa ter maior produtividade. Recomendamos que, a partir dessa primeira aplicação, eu tenho de intervalo máximo de até 15 dias e se eu for optar entre fazer ou não fazer uma entrada na lavoura, isso tem que ser deixado para a última aplicação. Eu posso fazer um monitoramento no final, mas nunca no início. Então, eu tenho que proteger, né? Acho que o Lucas, depois, até com maior propriedade, pode complementar, mas eu tenho que fazer uma proteção de plantas desde o início da cultura para garantir o potencial produtivo dela e se eu tiver que fazer alguma opção sobre não fazer uma eventual intervenção, ela deve ser, essa decisão deve ser tomada no final e não no início. Então, Lucas, por que da importância de já proteger ela no início e também gostaria que você falasse um pouco sobre o tempo de uma aplicação para outro, o intervalo de aplicação, se pode deixar um pouco mais de intervalo nesse período ou não, o que o produtor tem que... É, Léo, justamente complementando o que o Sérgio pontuou, né? O caso que o produtor precisa se conscientizar, porque eu acredito que ele já entenda, é que o sintoma da doença, ele é o final do processo, né? Principalmente se tratando de ferrugem, por exemplo, enquanto o fungo está infectando e colonizando o tecido, ele já está adquirindo o fotoassimilado, causando prejuízo na produtividade da planta. Quando ele forma a estrutura reprodutiva, uma pústula, ele vai começar a exporular, ele está mais redirecionando essa produtividade que ele roubou da soja, entre aspas, para formar a estrutura reprodutiva. Então, o dano já ocorreu. E o fato de você atrasar as aplicações, muitas vezes, pensando, ah, não tenho ferrugem. A ferrugem, sim, é o maior vilão da soja, pode produzir maior dano. Mas essa safra, nós tivemos ótimas diferenças de resultados no controle de mancha parda, no início, no controle de oídio, no início, mancha parda, septoriose. E a gente sabe que essas doenças têm dado diferenças de produtividade no controle vegetativo, ainda, na casa das 3 a 4 sacos por hectare. Então, o que a gente entende é que a construção de um bom controle de doenças foliares em soja, ela vem de acordo ou conjuntamente com a construção da área foliar dentro da fenologia da soja. e nós estávamos comentando de manhã aqui numa conversa informal com o Sérgio que justamente se pegar uma média de lavouros de soja normais, nominais, elas vão ter em média 15 nós na haste principal da soja. Esses 15 nós vai ter um ou dois galhos e 15 folhas, vamos imaginar assim, trifólios, né? Se eu pensar nos meus 15 nós divididos em 3 partes, 3 etapas, eu vou ter os 5, 6 nós iniciais, o vegetativo, aplicação do V6, aplicação do florescimento, os outros 5, que completa 10, 11 nós e a última aplicação que me completaria aí no R4, mais ou menos, uma variedade como o Zeus, muito popular, muito famosa nessa safra, fechando aí a construção do controle, ou seja, eu usei a tecnologia do produto para impedir que o fungo se instalasse na minha planta. Não é ferrugem, mas é uma mancha parda, uma septoriose, um oídio, até falando em produto como o sítio, um miúdio, no caso do homenax, um crescimento bacteriano também é incidente nessa fase, especialmente em variedades mais antigas, como a ativa, 5,909, que tem bastante incidência dessas doenças. E um ponto importante que deve ser considerado nesse momento é que o produtor entenda e respeite as características dos produtos, né, que carboxamidas são fungicidas essencialmente preventivos pelo mecanismo de ação, mecanismo de ação inibidor de respiração. Então, preventivamente, elas vão nos dar uma melhor perna de residual, ou seja, um intervalo adequado para a próxima aplicação com bom nível de proteção e associado a multissítio, garantido, assim, além de uma ampliação no espectro de controle, controlar outras doenças, um bom manejo de resistência. Tu comentou, Léo, também do intervalo nessa safra mais seca, né? O que a gente entende nesse processo é que a água passa pela planta. Como fala o lema do arrozeiro, né? A planta gosta de água no pé e sol na cabeça. Então, quanto mais a água passa pela planta, ou seja, uma época chuvosa, ela tende a ter maior circulação de água, maior circulação de fotoassimilados e a maioria dos fungicidas sistêmicos, ele anda junto com o fluxo de água e fluxo de transpiração da planta e das folhas. Então, em épocas de muita chuva e temperatura elevada, o produto vai dissipar mais rápido e o período de proteção tende a ser menor. Então, nesses momentos, ou principalmente com alta pressão de doença, é preciso respeitar no máximo 14, 15 dias de intervalo para ter um bom desempenho de controle. A janela mais longa pode afetar severamente a proteção e comprometer todo o programa de fungicidas. Em períodos onde a planta está fechada, como a gente viveu essa safra, a planta de soja murcha, estômatos, folha fechada, ela não transpira, ela não tem de onde pegar água para ter essa transpiração, efetivamente, ela não vai circular o produto com tanta facilidade. Então, o produto tende a ficar mais acumulado, persistir mais na folha, isso também é um risco para produtos mais perigosos que podem aumentar o potencial de fito, de queima folhar, por essa característica, com temperaturas elevadas e falta de água, mas também flexibiliza um pouco os intervalos de aplicação. O que é o flexibiliza? A gente pode, dos 14 até 18º dia, achar uma janela com um clima mais ameno para fazer a aplicação, mas acima de 18 a 20 dias, ocorre uma perda também no desempenho dos produtos. Então, em períodos muito quentes e muito secos, pode sim se flexibilizar um pouco esse intervalo de aplicações, mas é errado pensar que essa flexibilização ultrapasse os 20 dias ou que ela possa ignorar alguma aplicação, como aconteceu esse ano. Soja de semeadura de fim de novembro, soja de semeadura de dezembro, muitos acabaram não tendo aplicação de vegetativo ou aplicação inicial, foram aplicar com a soja já no início do florescimento. Então, isso certamente comprometeu o controle de uma mancha de septória, um pouco do controle de oídio e pode ter representado alguma perda de rentabilidade no processo. Aqui me chamou atenção no release aqui, que foi disponibilizado para a imprensa, a capacidade de dano da mancha alva, até 40% de produtividade. O que é essa doença e por que ela é tão agressiva assim, certo? Ela é uma doença bastante agressiva, mas muito mais ao norte e nordeste, norte e noroeste do Brasil do que efetivamente aqui na região sul. Nós podemos ter perda de até 40% de produtividade com relação a essa doença, mas é uma doença que, vamos dizer, para nós aqui no Rio Grande do Sul é praticamente inexistente. Eu tenho um grande foco nela no norte do país. Mas temos com essa solução inovadora com a homenagem e um controle tanto de ferrugem como de oídio como também da mancha alva. E quando se fala aqui em um manejo eficiente, o que é esse manejo eficiente? Eu diria que o manejo eficiente é aquele manejo que você consiga entregar ao final de um ciclo uma planta produtiva. O manejo eficiente no controle de doenças. Que esse manejo seja realmente eficiente. Hoje nós temos várias ferramentas disponíveis no mercado para se fazer o manejo. A BASF dentro do seu portfólio, hoje nós temos ferramentas para cada caso a gente tem uma ferramenta. para cada necessidade de ocorrência de doença dentro da cultura a gente tem uma ferramenta adequada para recomendar. Por exemplo, nós estamos aqui hoje na feira com orquestra, com ativo, com homenagens, com versátiles, com spot e com status. Estou falando aqui de seis fungicidas. Claro, cada um deles com a sua característica, com o seu alvo de controle, mas isso nos dá uma flexibilidade muito grande para que eu consiga entregar um manejo eficiente. Te respondendo um pouco mais resumidamente, manejo eficiente é aquele que eu entrego de doenças, que eu entrego para o produtor ao final do ciclo da cultura uma soja sadia e muito produtiva. Uma rentabilidade que seja atrativa também nessa conta e quanto eu devo investir e quanto eu vou colher. Com certeza, com certeza. o importante é que essa relação de custo-benefício e quando eu falo benefício é efetivamente em controle porque eu não posso... A conta de rentabilidade é simples. Sacos por hectare versus o preço do grão, da soja, da comodidade, no caso, menos o custo. À medida que eu tenho ferramentas que me entregam uma planta mais produtiva e que me cubram o custo para a realização desse controle, eu vou ter uma maior rentabilidade. Então, uma produtividade maior com custo-benefício adequado é o que vai me dar com certeza a maior rentabilidade. Navarine, você é representante aqui na região do consórcio antiferrugem, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, até porque a nossa audiência não se restringe só aqui também, a gente tem uma audiência importante, principalmente em Paraná, até no Paraguai, a gente tem bastante produtores lá que nos acompanham. Como é que foi o cenário nos outros estados? Em termos de doença, a gente viu que essa seca de dezembro foi um freio epidemiológico para a ferrugem para o sul. Falando até, comentando em Paraguai, eles tiveram também uma safra não tão seca, porém com veranicos longos, de 15 a 20 dias, só que lá, quando choveu, choveu 70, 80 milímetros, aqui choveu 5, 10 milímetros em algumas regiões. Então, eles estão tendo produtividades acima de 80 sacos por hectare em algumas regiões com baixíssima incidência de doenças. Uma ótima safra no Paraguai, né? Paraná não deixa de ser um pouco diferente disso também, oeste do Paraná, e a gente vê que nesses casos, que é a expectativa da nossa safra aqui para agora mês de março, uma incidência muito pronunciada de crescimento de sercóspor. Uma maior ausência de feúrge e maior presença de doença final de ciclo como o caso da sercóspor. Quando nós vamos para o Cerrado, a gente viu que, de uma maneira geral, até falando um pouco mais de Mato Grosso do que de Nordeste, de Mapito, aquela seca de setembro, outubro, que foi um pouco generalizada, atrasou em média 20 a 30 dias a janela ideal de semeadura de soja do Cerrado, do Mato Grosso, em várias regiões, acabou colocando a soja mais tarde, de maneira geral, possibilitando um maior tempo para a ferrugem poder se desenvolver e ser mais agressiva. A gente sabe de relatos de alguns colegas que a região de Sorriso, região do Paracis, o sul do Mato Grosso que já mais tradicionalmente é planta cultivada de ciclo mais longo, tiveram uma pressão razoável de ferrugem, uma pressão maior de ferrugem que em anos anteriores, em parte por essa conjuntura e também tiveram uma safra com muita chuva, excelente condição climática. Então, um ano que se inverteu um pouco esse quadro que na última década quase inteira ficou ao contrário. Nós tínhamos mais pressão de ferrugem no sul, quase inexistência de ferrugem e muita pressão de mancha-alvo no Cerrado e esse ano a gente vê que o sul pouca pressão de ferrugem, um pouco mais de ferrugem no Cerrado, invertendo um pouco esse cenário dos últimos anos do panorama de doenças a nível do Brasil. Certo. Sérgio, falando um pouco mais sobre o lançamento aqui, o Almenax. Por que que essa ferramenta coloca ainda mais o produtor no centro do negócio da empresa? Bom, primeiro que abaixa uma empresa de soluções inovadoras com foco no agricultor. a nossa razão de ser e a nossa razão de existir e o que fazemos em agricultura é com foco no agricultor. Esse lançamento vem auxiliar muito e deixa o produtor muito no centro porque a gente está trazendo o produtor uma ferramenta inovadora. É a primeira carboxamida do mercado com protetor multissítio. Hoje o produtor tem um problema operacional na maioria das propriedades em fazer essa mistura de tanque na propriedade. Problemas com relação a entupimento de bicos alguns outros produtos formulados com protetor multissítio mas não que carboxamida por exemplo estribirulina triazóis com protetor multissítio que ele tem um problema sério que não consegue muitas vezes realizar a aplicação então uma série de problemas operacionais. Nós com a Menax a gente resolve esse problema vamos dizer operacional dele eu consigo nenhuma carboxamida um protetor multissítio numa formulação inovadora o que faz com que ele não tenha esses problemas operacionais ou seja ele tem uma praticidade ele tem uma conveniência e ele consegue associar o produto necessário para as primeiras aplicações já com a conveniência de ter um protetor multissítio junto uma outra grande vantagem que a gente leva o produtor que faz com que ele seja o nosso centro das atenções seria que nessa mistura eu tenho um efeito fungicida e um efeito também bactericida em função da quantidade de protetor multissítio que eu tenho dentro dessa formulação então eu consigo ter um produto que consegue resolver os problemas dele quanto as principais doenças da cultura da soja no início do ciclo da cultura primeira ou segunda aplicação que é onde posicionamos o Almenax com a vantagem além de me entregar uma vantagem com relação ao controle de doenças me entrega também uma ação bactericida que é bastante importante certo Lucas vou te passar então aí para as considerações finais e se caso eu tenha não feito alguma pergunta que você acha importante de falar gostaria que você aproveitasse esse momento eu acho que a principal mensagem que o produtor entenda realmente que a tecnologia do fungicida é uma ferramenta indispensável no cultivo de soja entender que apesar da feúgem ter nos oferecido desafios a cada safra como ano passado ser realmente a nossa principal doença e a mais difícil de ser manejada que a soja tem outras doenças importantes como esse ano que apesar de ainda não observado os sintomas agressivos de ser cóspora ser cóspora é uma doença do final do ciclo a última aplicação é muito importante para ela e usar misturas bem completas oferecendo esse espectro de controle mais amplo vai auxiliar muito nesse fechamento de safra mais seca e que principalmente até falando um pouco do produto da base e da tecnologia lançada aqui realmente o uso do multissítio ele é imprescindível para o manejo de resistência e quando a gente fala teoricamente do manejo de resistência o multissítio deveria estar presente em todas as aplicações e a gente sabe que isso tem muita resistência no mercado ainda comercialmente pois muitos produtores veem como um custo a mais sem ver o benefício disso e hoje mesmo em alguns experimentos que a gente tem demonstrado que o uso do multissítio protetor em todas as aplicações ele agrega de maneira significativa na produtividade ele agrega no controle não só de ferrugem mas também como eu disse antes ampliando o espectro de controle controlando mais doenças na cultura da soja e eles vão oferecer uma sustentabilidade maior ou seja as tecnologias que temos hoje vão durar por mais tempo a gente vai ter um custo otimizado disso e um melhor entendimento no manejo de doenças com as tecnologias que a gente tem hoje no mercado então a consideração final principal que eu deixaria para o produtor é isso que tecnologias como a Dom Menax que trazem o fungicida sob risco que era a carboxamida já formulada com o multissítio são ferramentas muito boas muito bem pensadas que hoje o mercado precisa de mais ferramentas com essa ótica de sítios específicos formulados já com o multissítio para que tenha maior facilidade maior adesão comercial por parte de produtores de soja para que usem e a gente tenha uma melhor qualidade de aplicação um melhor manejo de resistência um melhor resultado no manejo de doenças na cultura da soja está certo então Sérgio tem alguma coisa que você gostaria acrescentar aí a respeito do que foi falado só para finalizar acho que foi muito boa a sua colocação anterior com relação ao foco do agricultor a BASF ela trabalha basicamente duas coisas com relação ao produtor auxiliar o produtor a ter cada vez mais produtividade com rentabilidade obviamente e que possa colaborar com soluções inovadoras para que ele se perpetue na atividade e consiga deixar o seu legado então acho que esse seria o recado final BASF na agricultura juntos pelo legado do agricultor tá certo então obrigado obrigado Sérgio obrigado Lucas pela participação e a gente volta aí na sequência com mais informações diretamente aqui da Expo Direto Cotrijal até mais Música 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 Música